Estou aqui no Minecraft de SuperCraft para vos contar a história do que eu tive a fazer neste tempo todo que eu não tive cá, quer dizer, que eu não tive a fazer vídeos. Então... Para estar com isto aqui, isto e esta armadura e esta espada é a minha. Tudo começou antes de eu ir de férias, quer dizer, de férias não, para a casa de uma zona que eu não posso contar. E nós, antes disso, estivemos aqui com o frangosto, eu estou a contar agora as coisas que eu não gravo. Estávamos aqui com o frangosto e que... Eu fui aqui e disse, ah, vou dar uma minerada, depois este caminho aqui fui eu que fiz. E depois... Descei. E depois eu fiz esta caverninha aqui. Fazendo... Encontrando para aí, aqui, nesta zona aqui, diamantes. E com isso eu já fiz uma espada. E lembram-se que depois disso, eu fiquei uma semana sem jogar. Esta explosão foi uma explosão depois que eu vou contar. E neste tempo todo que eu não tive online, muita coisa aconteceu. Só vou mover aqui. E eu já contei isto no meu último vídeo, que para mim ainda não está postado, mas já vai ser postado. Que foi a mob trap, E a plantação, as coisas dos animais, e o portal do Nether. E isto aqui... E também tinha aqui muito mais itens no balde. E em seguida, o frangosto não apareceu assim tanto. Só que depois eu disse... Depois eu tive que fazer alguns... Espera, eu não consigo sair daqui. Ah, meu Deus. Eu tinha feito aqui uma coisa. Como é que eu consegui passar? Não sei, mas também tinha aqui a plantação de açúcar e coisas assim. Depois eu às vezes entrava e saía. Entrava e saía para ver se alguém estava online. Inclusive, para quem ainda não sabe, Simplesmente... Já tiveram online um fixo e um muca. Muito estranho. Sim. Só que, ok, devem ter errado. Se vocês quiserem entrar no meu servidor, Também digam aí nos comentários. Tinha aqui também estas coisas de hoje. E eu disse... Vou acelerar um pouco. E nós andávamos a fazer algumas brincadeiras. Eu vou matar-vos lá de cima da mob trap. E hoje aconteceu... Quer dizer... Hoje sim, Aconteceu muita coisa. Hoje de manhã, Eu estava me a apetecer a dizer... Hum... Será que o frango gosto não entra muito por causa Que eu não estou a fazer muitas constrções? Então, Eu fiz este poço. Estou a brincar. Estou a brincar. Então, Eu tive um... Para aí... Uma hora... A fazer isto aqui. Que é uma plantação de cada coisa. Meu Deus, Isto deu muito trabalho. Vocês não estão com noção. Se inscrevam no meu canal e deixem um like por causa disto. Ou, se quiserem, Entrem no meu hill. Que está pouca gente e podem entrar infinita, Se quiserem. Então, Eu disse... Ah, Vou fazer aqui alguma coisa. E sim, Eu fiz isto. E depois, De algum tempo, Depois, O meu pai estava... Ah, Vou contar uma coisa. Que... Não contei até agora. Mas, Nesta altura, É a altura onde o meu pai Tinha umas coisas a fazerem. E nessas coisas, Bem, A seguir do portal do nerd, Eu não contei. Só que, É que nem um turno na nossa série. Mas, Ninguém pode entrar. Eu não mostrei. Só que, Quer dizer, Tem que ir lá, Vou borbulhando, Porque o Fernando Gosto, Teve aqui um trabalhão a deixar tudo plano. Só que, Já mostro, Já mostro. Espera. Tem que fazer um barcozinho. Eu acho que, Eu já tenho acertado, Não vale a pena, Por um barco, Mas, Ok. Só que, O meu pai, Tava muito, Como é que eu vou dizer? Não tinha nada. Não tinha diamantes, Que nem eu. Eu nessa altura, Só tinha uma espada de diamante, Por causa daquela mineração. Então, Ele foi, Já, Aqui. Foi pelo mar. E se vocês forem pelo mar, Querem se inscrever no canal, E comentar, Para entrar na minha série, E pôr o nome de Minecraft Java 1.19.4, Vai ver isto aqui, Isto foi no futuro, Hoje, Também, Que o meu pai, Construiu uma estação, Uma estação, De barco. Não, Uma estação de combate, Como vocês dizem. E nessa casa, Foi tudo construídoso. Hoje. E nessa casa, Tem aqui, Umas coisas diferentes. Como, Quer dizer, Não tem coisas diferentes nenhuma. Mas tem, O meu pai começou a morar aqui. Só que, No finalzinho, O frango gosto, E dizem que o nome real, É isso, Mas depois eu pergunto outra vez a ele. Está aqui a caverna, Que o meu pai usou. O meu pai, Neste momento, Ele está com um peitoral de diamante, E com uma espada de diamante, E com um diamante. Ele fez aqui uma casa, Tem aqui uma bigorna, Que eu construí. E está a viver nesta casa. Eu acho que ele não voltou mais, Para a casa normal. Ai, espera. Como é que eu nasci aqui? Então, Depois o frango gosto apareceu, E disse, Eu cumprimentámonos, E, Nós estávamos a trabalhar em equipa, Ele criou, Ele deu, 22 diamantes. E sim, Esta é a história, O frango gosto, Deu-me 22 diamantes, E eu fiz estas coisas. Pronto, Acabou a história, Tchau, Estou a brincar. Não foi só isto, Eu fiz, Isso, Já vai para dormir, Vou pôr aqui, Para a transformação, Ai, Vou pôr nesta, Eu, E ele disse, Vamos fazer, Vamos ir para o Nether, Só que, Eu não sei se vocês, Então, Nesta altura, A minha pasta, Ficou cheia, Então, Eu tive de, Cortar o vídeo, Em duas partes, Mas, O vídeo está, Mesmo agora, A seguir, Então, O espaço, Dos meus vídeos, Ficaram cheios, Então, Tivemos aqui, A tirar algumas coisas, E o vídeo, Ficou cortado a meio, Só que, O que faltava explicar, Era, Que, O, Frangosti, Deu-me, Um, Foo diamante, E depois, Ele perguntou, Vamos ir ao Nether, E eu estava com medo, De perder os itens, Então, Eu disse, Que não, Então, Ele perguntou, O que é que, Então, O que é que vamos nós, Fazer, Ele disse, Vamos fazer uma casa, Só que eu tinha de jantar, Depois, Eu fui jantar, Depois de jantar, Voltei, E a casa estava assim, Só com menos detalhes, Mas, Isso, É normal, E depois, Andávamos a divertir, Já estava, Foo diamante, Ele já tinha construído uma casa, Quando, Uma vez, Quando eu estava a divertir-me aqui, Com o João e nós dois moemos, Ele disse, Uma coisa que eu não quero contar, Que fez com que ele saísse do jogo, Então, Nós dissemos, Então, O que é que vamos fazer agora? Eu acho que ficou assim a história, O meu pai, Neste tempo, Teve, A conseguir, O peitoral de diamante, Diamante, E até uma espada de diamante, E eu tive-me aqui, A divertir, Com, O João um pouco, Depois saiu, Depois eu fui ver, Como é que estava o meu pai, E etc, Espero que vocês tenham gostado, Do vídeo, E se vocês, Quiserem, Ainda quiserem, Entrar no meu Heel, Escrevam nos comentários, Deste vídeo, Quero entrar, No, No, No Heel, Com o seu nome, Do Minecraft Java 1.9.4, Se vocês gostaram do vídeo, Deixem um like, E se inscrevam, Fui, E se inscrevam no meu Heel, 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 O que é isso?